Música Gente, tô de volta pra mostrar pra vocês umas comprinhas que chegou hoje pra mim Eu comprei uma paleta de sombras que eu tava louca Vocês sabem que eu sou a louca da paleta Eu amo gente paleta de sombras, sou apaixonada, fissurada E quando a Lorac anunciou a Mega Pro 3 Lá no Instagram eu falei, meu Deus, eu preciso dessa paleta Eu sempre falo com a Lu, tá gente? Porque eu já comprei com outras pessoas e tive muito problema com falsificação Então sempre que eu preciso de alguma coisa assim, que eu quero que seja original, né? A gente sempre quer, ninguém quer levar gato por lebre, né gente? Então quando eu preciso assim, de alguma coisa de fora Eu sempre corro pra ela assim, porque ela é muito querida, muito fofa Ela sempre vai atrás assim Quando eu falei, Lu, eu quero a Lorac 3, pelo amor de Deus Aí ela falou, Joyce, não se preocupa, domingo eu vou na loja E domingo ela foi mesmo Postou foto pra gente ver, tinha já muita gente atrás E a paleta que eu tô falando é essa paleta aqui, tá? A Lorac Mega Pro 3 Ela vem nessa caixa linda, maravilhosa, chique e térmica Vem com as cores aqui atrás, gente Que coisa mais bela Ai gente, eu amo paleta, gente Muito maravilhosa Ela é numa embalagem assim, cartonada, bem dura, tá? Ela é branca, não sei se a câmera vai pegar bem a cor dela Porque eu vi várias resenhas antes de comprar E parecia meio cinza, um cinza claro Mas ela não é cinza, tá? Ela é branca, white, branca As cores são maravilhosas, gente Ela vem com essa proteção aqui Que eu já tirei, porque eu fiz essa maquiagem aqui usando ela E olha essas cores Eu quero trazer um tutorial pra vocês Fazer swatch também no blog Do mesmo jeitinho que eu fiz com a outra o ano passado Nenhuma cor se repete, tá? Com a Lorac 2 É totalmente diferente uma paleta da outra Não sei, eu acho que essa daqui é ainda mais linda do que a 2 Eu gosto muito dos tons alaranjados da 2 Mas essa daqui tá uma coisa muito linda, sabe? Umas cores muito ricas E eu gosto muito da qualidade da Lorac Vem esse espelhão O acabamento final da sombra, sabe, gente? É uma coisa diferenciada Uma coisa de qualidade mesmo Eu fiz essa maquiagem usando essa paleta E se vocês quiserem que eu faça essa maquiagem pra vocês Clica aí no joinha que eu vou entender que é pra fazer o tutorial E aí eu comprei também um batom da Colourpop Eu sou viciada nos batons da Colourpop Gente, eu vou deixar os preços todos aqui abaixo Uma ressalva, tá? Essa daqui como foi edição limitada Não sei como tá, quantas a Lu pegou Talvez ela ainda tenha pra vender Mas não é certeza porque é edição limitada e acabou, acabou Não tem mais na loja Não é aquela coisa assim que acabou, acabou, né gente? Comprei um batom novo da Colourpop Que é esse que eu tô usando Eu queria tanto que a câmera pegasse Eu até gravei um pouquinho aí da aplicação Ele é muito lindo Ele tem umas partículas de brilho, gente Ele reflete um brilho meio dourado Meio prateado, sei lá É muito brilho Ele parece até que tá molhado De tanto que ele brilha É uma coisa incrível Vou passar ele aqui um pouquinho Olha aqui Gravando vídeo Olha que lindo, gente Reflete muito o brilho Os da Lime Crime é a mesma qualidade Com uma durabilidade até superior Eu acho, assim Eles grudam na boca mesmo E não sai por nada Você pode comer e beber Que não sai A cor desse aqui é Treeway, tá? E foi só isso que eu comprei E ela me mandou Quando eu abri a caixa Ela tinha me avisado Ela falou assim Joyce, mandei uma lembrancinha Um mimo pra você Falei, tá, né? Muito obrigada Nem precisava Só pelo seu atendimento Tô lá sempre muito querida Muito atenciosa Quando eu abri a caixa Miga, sua louca Gente, eu caí pra trás Tinha essa caixinha linda Da Estila Que é o kit iluminador Starlight, Starbright, Starlight, Starbright Que é simplesmente Essa coisa linda Olha isso, gente É muita lindeza Pra uma paleta só É um trio de iluminadores Aí tem esse iluminador Mais rosadinho Tem esse que é meio Um cor de pele Ó E tem esse que é um douradão Que eu já tô pensando Numa maquiagem bem bronze Assim, bem, sabe? Morena tropical de Copacabana Ai, gente, adoro Olha Deixa eu passar aqui Olha o que é brilho, minha filha O que é brilho Na sua vida Gente, olha isso Sério Coisa muito rica Que a vírus me pica Pelo amor de Deus É muito linda Eu caí pra trás Gente Ai, sério Muito linda Eu não sei se eu fiquei Mais feliz com a paleta da Lorac Ou com o presente da Lu Eu tô usando Esse tom mais rosadinho Esse mais claro Esse mais rosado Esse tom mais rosadinho Aqui Ele reflete Ele tem um fundo frio E ele reflete assim Bem lilás Ele não reflete rosa É um lilás Depois eu vou fazer uns swatches Assim, com mais calma Pra vocês E esse cor de pele Também Coisa linda Que fica na pele Ela me mandou Esse pincel Que como eu não sou boba Nem nada Eu já usei Eu usei pra fazer Essa maquiagem, tá? E ele é muito prático Olha o tamanho Desse pincel Enorme Ele é muito macio Muito E ele espalha a base Assim, com muita facilidade Assim, em menos de um minuto Você já espalhou a base No rosto inteiro Assim, ele é muito mais rápido Do que um pincel menor A gente consegue finalizar Assim, a aplicação da base Muito mais Rapidamente Lindo Esse aqui é da marca Beautiful Socialite Eu não conheço Ela me mandou Uma amostra do esfoliante Dr. Brand Todo mundo fala muito bem Dessa marca, né? Principalmente desse esfoliante Eu tô doida Pra usar Doida, doida, doida Periguei eu me apaixonar E mandou essa amostrinha Fofa aqui Ego Mellow Cream Tudo em um É um produto 5 em 1 É um produto 5 em 1 Moisture Firming Ele é um hidratante De firmeza Algo assim Muito top Não sei muito bem Do que se trata Mas eu vou ver direitinho E me mandou Uma amostrinha também Em cartão Desse perfume Aqui O perfume novo Acho que é novo Da Chloé Atrás, né? Veio aqui Tipo um cartãozinho Que a gente levanta aqui Pra sentir A fragrância Do Eau de Parfum Normal E aqui veio o líquido Aqui dentro Que eu já passei No meu pulso Do novo, né? Que é o Flor de Parfum Da Chloé Então, gente Eu amei tudo Quis mostrar pra vocês Assim, porque eu fiquei Tão feliz, gente Sério Cada um gosta De uma coisa na vida, né, gente? Eu amo maquiagem Assim, tem umas marcas Que eu sou fã mesmo Tipo As maquiagens Da Urban Decay Da Lorac Pra mim Tão, tipo Lá no topo Sabe? Eu amo, amo mesmo E eu super indico Pra quem também é Apaixonada por maquiagem E quer comprar o original Com 100% Certeza de que vai chegar Pra você Compra com a Lu A loja é Comprando com Lu Tá? Eu vou deixar o endereço O link Das redes sociais Dela aqui abaixo Pra que vocês possam Falar com ela Então, ó Super beijo pra Lu Obrigada por tudo Minha linda Espero que vocês tenham gostado De compartilhar comigo Essa alegria Um super beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau